Oi, amores! Tudo bem, pessoal? Com vocês, comigo tá tudo muito bem. E hoje eu quero mostrar um vídeo de comprinhas baratinhas que eu sei que vocês amam. Confesso, gente, que eu nem ia fazer esse vídeo. As comprinhas que eu comprei foram poucas coisas, coisinhas simples. Mas como eu sei que toda vez que eu faço vídeos de comprinhas baratinhas lá no calçadão de Campo Grande, todo mundo gosta, então decidi gravar, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, amiga, não sai daí e vem comigo. Então, amores, vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é uma blusinha muito fofa, muito linda, que eu comprei. Que tá super baratinha no calçadão. Que eu encontro em várias lojinhas. Essa eu comprei lá na Ponto Mix. Mas ele é uma blusinha de tecido, tá? É amarelinha com esse bordadinho aqui na frente, ó, rosinha. Muito fofo, assim. Nesse vídeo, gente, eu não vou experimentar a peça pra mostrar pra vocês. Que são peças simples e dá pra vocês terem uma noçãozinha, assim, de como que fica no corpo. Ela ficou bem bonitinha. Ela tem... Embaixo dela tem duas partes, assim, uma menorzinha e uma maiorzinha. É... Aqui na lateralzinha dela, esse tamanho pra mim é o P. Ela ficou um pouquinho largo. Então eu vou pedir pra minha sogra dar um pontinho aqui pra mim e ajustar pra poder ficar melhor. Mas ela ficou muito bonitinha. É linda, gente. Eu amo essas coisinhas, assim, delicadinhas, sabe? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Comprei uma lojinha de sandália lá, que tava em promoção. Ah, comprei essa blusa aqui. Foi... Foi R$17,00. R$16,99. R$17,00. Muito fofa, né? Que bonitinho. Tá. Comprei essa sandália aqui. Foi uma loja de sandália lá. Comprei baratinha. Eu gosto dessas sandalinhas, assim, pra bater de plástico. Com acabamentinho, assim, de plástico. Porque duram muito, sabe? Então é bem simplesinha. Ela tem, tipo, essa fidelinha aqui. E foi o mesmo valor. Só que foi R$18,00. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente, que eu... Eu... Tava louca por essa blusa. Sabe? Louca por essa blusa. Que é essa pretinha aqui com franjola. Ai, gente, que coisa mais fofa. Na verdade, eu fui correndo na loja. Atrás dessa daqui tinha listrada. Na vez que eu passei, tinha listrada preta e branca. Vermelha e branca. E azul marinho e branca. Com franjola. Tem franjola. Tem vários personagens, assim, de desenhos. Mas quando eu voltei lá, gente, hoje, fui lá pra comprar todas as listras. Acabaram que só tinha, assim, essas mais... As lisas. Aí eu achei que a mais bonitinha era a preta, sabe? E ela é daquele estilo, gente, que aqui atrás ela é maiorzinha. Tá vendo? Então ela fica muito bonitinha no corpo. E o tamanho é o P. Essa blusa foi R$15,00. Ainda falando de blusa, eu comprei uma blusinha bem bonitinha também na Ponto Mix. Tá? Que é essa daqui. A frente dela, gente, ela é toda de pedrinha. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ela tem umas pedrinhas muito bonitinhas aqui na frente. Ela é de um estilo de blusa mais compridinho. Eu gosto muito desse tipo de blusa, assim, de tecido. Porque elas duram muito, sabe? E você lava, elas secam super rápido. E fica muito bonitinha no corpo. Aí a barrinha dela é assim. E a frente dela é assim, ó. Com essas pedrinhas eu achei muito bonitinha. Que é essa daqui. Ah, essa daqui foi R$17,00 também, tá? E essa blusinha aqui foi R$20,00. Que ela é uma blusinha dessa... Nesse estilo, assim, ó. Acho que é 3 quartos que fala, né? Ela tem um botãozinho aqui. Aqui fica dobradinho. Aqui ela tem uns botõezinhos também. Ó. Fica muito bonitinha no corpo. Modelinho mais compridinho. Do jeitinho que eu gosto. Tá falando um pouquinho do bumbum. Fica muito bonitinho. Eu gosto muito de estampa colorida. Estampa alegre. Outra peça, gente, que eu quero mostrar pra vocês. Que eu comprei. Que foi muito baratinha. Eu gostei da blusa. Mas, assim, eu comprei mais porque eu achei muito baratinha a blusa. Que foi essa daqui. Eu paguei R$15,00. Essa aqui eu já não me lembro o nome da loja. Foi uma loja lá no calçadão também, que eu comprei. Foi R$15,00. Ela é uma blusinha também de tecido. A estampa dela é um rosinha bem delicado. Mas quando chega na manga, ela tem esse detalhe, sabe? E ela não é, tipo, de manga comprida, não. Ela fica mais ou menos por aqui. Assim, até já gravei vídeo também com ela. Usei várias blusinhas dessas pra gravar vídeo hoje. Então, ela é muito bonitinha. Ficou certinho em mim. Meu tamanho foi o P. E pra finalizar, meninas, as minhas comprinhas. Eu comprei essa bolsinha aqui, ó. Que foi R$20,00. Que é uma bolsinha dessas pequenininhas. E ela tem duas divisórias aqui dentro. Ó, assim. E assim. Pra poder sair, fazer alguma coisinha. Assim, cara, quando você quer ir em algum lugar e não quer levar muita coisa. Então, foi essa bolsinha aqui que eu comprei. Eu achei muito fofa. Então, é isso, amigas lindonas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Das comprinhas. Se você gostou do vídeo de hoje, clica em gostei aí, amiga. Pra me ajudar na divulgação. Quanto mais você curte, amiga, mais o YouTube divulga esse vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. Não deixa também, meninas, de me seguir em todas as minhas redes sociais. Que eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom, amores? Bye, bye.